A Coordenadoria de Proteção contra Incêndio e Pânico da Assembleia Legislativa de Mato Grosso ressalta a importância de se manter os equipamentos e sinalizações de segurança contra incêndios em dia. Nas instalações do Poder Legislativo Estadual, tanto equipamentos como hidrantes extintores de incêndio e sinalizações necessárias estão totalmente adequados. O trabalho tem a supervisão do Corpo de Bombeiros Militar, que atende a Casa de Leis no ramal 6637 e atende a população em geral, em todo o estado de Mato Grosso, no número 193. Na Assembleia Legislativa nós temos os preventivos fixos, que são a rede de hidrantes espalhados em toda a casa e temos também os extintores de incêndio que estão dispostos em toda a casa e podem ser usados em caso de incêndio. Na residência existem alguns outros cuidados que é importante a pessoa observar, que seria a questão de utilizar carregador de celular em local indevido, algum fogo que aconteça em panela, nunca colocar uma panela que esteja em chamas embaixo de uma torneira, são alguns cuidados que a gente pode orientar. Contudo, essa parte de prevenção contra incêndio e pânico, o Corpo de Bombeiros, qualquer unidade, a pessoa pode procurar uma unidade nossa que nossos militares irão orientar a forma mais segura de acordo com a edificação em que a pessoa estiver. Entre as medidas importantes que devem ser tomadas em casos de incêndios estão manter a calma, procurar os alarmes, buscar as saídas de emergência, desligue a eletricidade, evite o uso do elevador, tenha um telefone sempre por perto, não se apegue a objetos ou bens materiais, cuidado ao abrir as portas. Por mais que seja difícil, mas a primeira orientação que nós damos é manter a calma, porque a pessoa quando mantém a calma, ela consegue pensar de uma forma mais assertiva para tomar então as decisões necessárias. Tendo mantido a calma, o segundo passo é abandonar o local, e aí são os cuidados de deixar os bens, porque o nosso bem mais precioso é a vida, então fazer o abandono do local e chamar ajuda por meio do telefone 193, que é do Corpo de Bombeiros Militar. O apego aos bens materiais pode se tornar um vilão. Outro destaque que nós temos aqui é a questão dos aparelhos celulares, que às vezes as pessoas querem fazer um vídeo para mandar para algum familiar ou para mandar para algum telejornal, enfim. E nesse intervalo que ela está gravando, o incêndio pode estar aumentando e ela se tornar uma vítima. Então nós temos esses vilões. Outro detalhe importante a gente ressaltar é a questão de usar um pano molhado, tampando o nariz em caso de fumaça. O Corpo de Bombeiros não recomenda tomar essa atitude. É importante que a pessoa, se o ambiente estiver com fumaça, ela ficar o mais próximo do solo possível e, como eu disse anteriormente, fazer o abandono da área, porque a fumaça é uma grande vilã em caso de incêndio. Entre os utensílios de uso pessoal, recomendados pelo Corpo de Bombeiros como sendo perigoso, está o aparelho celular, uma ferramenta da tecnologia de informação indispensável para os dias de hoje. Por exemplo, deixar o aparelho celular carregando por muito tempo, a noite inteira ou então o dia inteiro, quando se vai trabalhar, em cima de camas, sofás e outros lugares. Pode ser muito perigoso, eles podem pegar fogo. Muitos acidentes têm ocorrido em nível de Brasil e as recomendações são de que os aparelhos celulares devem ser carregados por pouco tempo e em tomadas bem adequadas. O sinistro acontece onde a prevenção falha. Então, a gente vai deixando as coisas acontecerem e quando a gente diminui a nossa guarda, acontece. Então, nós não recomendamos que a pessoa vá dormir e deixe o aparelho carregando. É um equipamento eletrônico, precisa de monitoramento enquanto estiver funcionando.